Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento o Dr. Gonçalo Pires. E começava por lhe fazer uma resenha daquilo que foi ontem a intervenção do Sr. Inspector-Geral da IGF, em particular na ata sobre o seu depoimento à IGF. Eu vou dividir isto em três resumos sucintos. Sobre a articulação com o Governo, ficou dito que a área operacional da TAP é acompanhada pelo Ministério das Infraestruturas. Os aspectos societários e financeiros, por exemplo, o plano de reestruturação, pelo Ministério das Finanças. E que o CFO afirma que faz esta articulação com as finanças. Sobre o processo de engenharia Alexandra Reis, diz, não esteve envolvido nem no acordo nem no valor. Apenas recebeu um, um de unidade, um e-mail do PCA a dizer que Alexandra Reis iria sair da empresa e quais os termos da comunicação da renúncia. Sobre o assunto em causa, não estabeleceu contacto com as finanças. Sobre a CMVM, não lhe suscitou dúvidas até porque desconhecia. Sr. Dr. Gonçalo Pires, como sabe, e ontem ouvimos que o pensamento pode ser evolutivo sobre os mesmos factos, mas sabe que tem aqui a oportunidade de publicamente corrigir ou confirmar este depoimento de que lhe li o resumo da ata de ontem. Corrobora aquilo que foi lido? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Dr. Gonçalo Pires. Faz favor, Sr. Dr. Muito obrigado e muito obrigado pela pergunta, Sr. Deputado. Aproveito para agradecer a oportunidade de fazer esclarecimentos sobre estas e outras matérias que acharem conveniente nesta Comissão Parlamentar. Eu gostava de relembrar que como administrador financeiro, as minhas da TAP, as minhas funções incluem necessariamente as áreas financeiras. Sou responsável para a área de finanças corporativas, pela área de contabilidade, para a área de planeamento e controle e, obviamente, pela área da tesouraria, e aliás, da tesouraria estratégica igualmente. A TAP tem regras e regras de funcionamento e tem um governo societário. E dentro das minhas áreas não estão nem os temas laborais, nem a área de recursos humanos. Como disse o Sr. Deputado, e gostava de sublinhar e confirmar, que não tive qualquer envolvimento na elaboração do acordo para a saída da Engenheira Alexandra Reis. Não tive envolvido na preparação, na decisão, na elaboração ou no fecho da negociação de qualquer valores ou no acordo que foi celebrado. Não tive conhecimento de qualquer dos termos concretos da celebração desse acordo. De facto, como disse a IGF, soube pouco tempo antes da celebração do acordo, informalmente, que iria ser celebrado esse acordo e que seria possível a saída da Engenheira Alexandra Reis. E recebi oficialmente um mail enviado pelo Presidente do Conselho de Administração, o Dr. Manuel Beja, a mim, aliás, e a todos os restantes membros do Conselho de Administração, a anunciar oficialmente a saída da Engenheira Alexandra Reis, bem como os termos exatos do comunicado ao mercado, à CMVM. No Governante da Empresa, no Governo Societário da Empresa, a Engenheira Alexandra Reis era a minha par, era a minha colega. Na hierarquia está, obviamente, a Presidente da Comissão Executiva e o Presidente do Conselho de Administração. Como disse a IGF, admito que não foi uma surpresa a saída da Engenheira Alexandra Reis. E não foi porque, como disse no relatório da IGF, já havia posições discrepantes pressas pela Engenheira Alexandra Reis em sede do Conselho de Administração, aliás, registadas em ata, mas também porque no final de 2021 houve uma alteração da estrutura acionista da TAP-SGPS, com a saída do grupo HPGB. Da saída do grupo resultou a saída também do Dr. Manuel Silva Rodrigues, que tinha sido indicado pelo grupo HPGB, tal como a Engenheira Alexandra Reis. E por isso, não sei se responde à pergunta, mas confirmo o depoimento e reitero o que disse. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passo agora a palavra para perguntar ao Sr. Deputado Paulo Ministro. Faz favor. O Sr. Doutor confirma então que foi através do mail do Manuel Beja, do Dr. Manuel Beja, que recebeu um mail a mencionar a saída da Engenheira Alexandra Reis e a pergunta que lhe faço é de quando é a data deste e-mail. Para responder... Foi no dia 4 de Fevereiro, data do comunicado, e creio que já foi à noite. Para perguntar... O Sr. Doutor disse há pouco na sua primeira intervenção que teve conhecimento informal da saída da Engenheira Alexandra Reis, como? Para responder... Tive conhecimento informal por uma comunicação da CEO, não sei se um dia antes, de que teria sido celebrado um acordo. Para perguntar... O Sr. Apresenta um ponto de ordem à mesa, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado. Eu agradecia que relembrasse o Sr. Dr. Gonçalo e que se porventura lesse, porque acho que é uma questão de correção para quem nós temos na audição, o artigo 17º, número 4, do Regimento Jurídico das Comissões Parlamentares de Inquérito e, caso entenda por oportuno, o artigo 132 do Código Penal. Se achou? Certo? Muito obrigado, Sr. Deputado. Só dizer que todos os depoentes que vêm a esta Comissão de Inquérito são informados precisamente no momento em que são convocados, precisamente do Regime Jurídico do qual são convocados, e nomeadamente quanto à sua obrigação de dizer a verdade. Faz favor, pode continuar, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Gonçalo Pires, curso por dizer que só teve conhecimento de um e-mail do processo de a General Alexandra Reis e acabou de dizer que tinha tido um segundo da Sra. CEO... Não, não, não. Para responder? Sim. Foi-me dito pela CEO, informalmente, de que teria sido celebrado um acordo. Oficialmente, só tive conhecimento da saída no momento em que foi anunciado oficialmente. Oh, Sr. Para perguntar? Oh, Sr. Mas eu quando lhe perguntei se tinha tido conhecimento e reforcei uma única vez, não especifico que isso era informal, se foi à porta do seu gabinete, se foi por e-mail, o Sr. Doutor disse que tinha uma única vez que foi através do conhecimento do mail do PCA Manoel Beja, e acabou de dizer que antes, no dia antes, pelo menos segundo as suas palavras, teve conhecimento através do mail da CEO. Confira-me, Sá, 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 Sá. Eu não recebi nenhum mail da CEO, aliás, como lhe disse, e como disse a IGF, tive conhecimento informal pouco tempo antes de que a saída poderia acontecer, e é desse conhecimento informal que me refiro. A comunicação oficial só tive através do mail do Presidente do Conselho de Administração. Para perguntar? Doutor Gonçalo Pires, a CEO da TAP alguma vez lhe transmitiu que a TAP havia chegado a acordo com a Alexandra Reis? Vou responder. Sim, transmitiu informalmente pouco tempo antes da celebração do anúncio oficial através do mail do PCA. Para perguntar? Mas não disse isso à IGF no seu depoimento? Disse exatamente à IGF que tive conhecimento pouco tempo antes da comunicação oficial que deveria ser, que foi comunicada pelo Presidente do Conselho de Administração. Para perguntar? Mas isto não consta da ata da IGF ontem lida? Para esconder? Peço desculpa, mas eu lembro perfeitamente que a comunicação foi, na ata da IGF, tenho, que foi comunicado, me foi comunicado ou soube pouco tempo antes da saída de Alexandra Reis e tive uma confirmação oficial por e-mail do Presidente do Conselho de Administração. Para perguntar? Doutor Gonçalo Pires, a senhora CEO não o informou deste processo em curso no dia 19 de janeiro? Vou responder. Eu soube pouco tempo antes, e aliás, como lhe disse, não foi uma surpresa à saída, pelas razões que invoquei, até porque era conhecida a intenção da Presidente da Comissão Executiva, de fazer alterações à equipa executiva e não executiva, soube poucos dias antes, não sei precisar quantos, mas soube poucos dias antes do início deste processo, mas a confirmação oficial só recebi no tal dia 4 e pouco tempo antes, informalmente, foi medido pela CEO que recebi, de facto, que tinha sido chegada ao acordo. Devo relembrar que, aliás, estas comunicações, estes conhecimentos informais, não eliminam o facto de eu nunca ter participado neste processo. Eu não tive na decisão, não tive na elaboração, não tive na negociação, não tive nas conversas com advogados, não tive com as conversas com a tutela, não tive participação no acordo nem nos termos do acordo, nem conhecia em concreto os termos do acordo para a saída da Engenharia Alexandre Reis. Para perguntar? Volto a perguntar, o Dr. Gonçalo Pires, CEO, informou ou não no dia 19 de janeiro? Para responder? Se que tinha sido fechado um acordo, não certamente, eu só soube que tinha sido fechado um acordo pouco tempo antes, um dia antes, provavelmente, do dia 4 de janeiro. Para perguntar? Não o informou que estava em curso uma reformulação do borde da TAP? Sim, é possível, como lhe disse, eu soube dias antes que iria ser iniciado um processo para a possível rescisão da Engenharia Alexandre Reis, mas, como lhe disse, só tive conhecimento quando foi celebrado o acordo informalmente no dia 3 e formalmente no dia 4. Para perguntar? Gonçalo Pires, não foi novamente informado no dia 25 de janeiro? Para responder? Não tenho presente. O nome tenho presente quer dizer que pode haver esta evidência e, portanto, não descarta que novamente no dia 25 de janeiro tenha sido informado. A verdade é que, como disse a IGF, tinha conhecimento pouco tempo antes do acordo ter sido celebrado, que havia a possibilidade de a Engenharia Alexandre Reis sair, mas não participei no acordo, nem negociei a qualquer dos termos do acordo, nem nos valores envolvidos, nem tive envolvido na decisão, ou seja, nem tomei a decisão, nem ajudei a tomar. Para perguntar? Nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro, antes de Manuel Beja, teve ou não informação de detalhes sobre o processo? Para responder? De detalhes sobre o processo não tive. Eu lembro-me que te recebi uma mensagem a dizer que o acordo foi celebrado. Para perguntar? Pode repetir, se faz favor. Recebi a indicação, foi-me dito, que o acordo tinha sido celebrado. Foi assim a mensagem. Foi-lhe dito por escrito e por quem? Pela CEO, as minhas conversas com este tema foram apenas com a CEO e foi por WhatsApp, por mensagem. Em que dia recebeu a mensagem? Deve ter sido um dia, dois dias antes de ter sido celebrado o acordo. Para perguntar? Disse há pouco que nunca foi informado das condições do acordo com a Alexandra Reis. Foi-lhe ou não perguntado objetivamente sobre as férias não gozadas da engenheira Alexandra Reis, em que valor importava e em que quantidade para poder ser consubstanciado e quantificado do acordo? Responder. Lembro-me que na Comissão Executiva tínhamos uma discussão sobre as férias. As férias resultante de períodos do Covid, onde muita gente estava em teletrabalho e por ter estado em teletrabalho, tinham muita gente, ainda na TAP, muitas férias acumuladas. Nesse contexto, e admito que tenha sido pela negociação de um acordo, me foi perguntado o que é que se faz ou o que é que acontece às férias não gozadas e se é possível que haja férias tão grandes. Pode perguntar? Obrigado, Sr. Presidente. Sr. 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 Esclareça-nos, porque começou por dizer na sua intervenção inicial que a matéria de recursos humanos não era consigo, não era da sua esfera de competências. Explique-me, por favor, como é que assim são perguntadas as férias não gozadas da engenheira Alexandra Reis, obviamente, deduzo eu, que terá pensado que seria no acordo de rescisão ou de, se quiser, de abandono da empresa. Pode responder? Admito e espero que tenham sido perguntadas à área competente. A mim foi-me perguntado, porque tínhamos tido uma discussão sobre precisamente esse tema há pouco tempo na convenção executiva e, aliás, estavam em preparação uma série de regras para limitar o estoque de férias acumuladas e, basicamente, definir regras em que desse um incentivo às pessoas para ir gozando as férias e não se acumulassem estoques de férias enormes. Eu relembro que o período de Covid da TAP foi particularmente violento para muita gente. Num período de reestruturação onde muitas pessoas saíram, onde departamentos ficaram debilitados com um reduzido número de pessoas, muita gente esteve a trabalhar e sem oportunidade de tirar férias. E a questão que se colocava é, havendo pessoas na equipa da TAP com 100, 70, 80, 120 dias de férias, quais as regras que poderíamos fazer para incentivar o uso de férias e impedir que eles acumulassem. É nesse contexto que me foi perguntada as férias e, no caso de Alexandre Reis, e percebendo que existia um processo, admito que me tenham feito a pergunta nesse sentido. Mas a pergunta foi feita a mim, não porque eu era especialista em recursos humanos, mas, simplesmente, porque o tema tinha sido discutido. Para perguntar? Parece-lhe evidente que a pergunta estava relacionada com o processo e o acordo de precedência com a engenheira Alexandra Reis. Pergunto-lhe ainda, objetivamente, chegou a sugerir à senhora CEO algum putativo candidato para substituir a engenheira Alexandra Reis? E se chegou, porventura, a enviar algum LinkedIn, que é a plataforma social profissional, com um candidato objetivo a sugerir à engenheira Cristine Wittner? Para responder? Eu recordo-me que houve conversas sobre, primeiro, quem poderia substituir a Alexandra Alexandra Reis e entrevistas onde participei, mas foi muito tempo depois da saída da engenheira Alexandra Reis. Nos dias que me fala e nos dias que precedem o dia 4 de fevereiro, não me lembro de ter sugerido, mas pode ser memória. Para perguntar? Falou ou não falou com o Miguel Cruz, à data secretário de Estado do Tesouro, sobre a saída de Alexandra Reis? Para responder? Não falei. Para perguntar? Por que razão omitiu primeiramente esta informação de ter falado com o senhor secretário de Estado do Tesouro quando foi questionado pelo jornalista José Gomes Ferreira? Para responder? O jornalista José Gomes Ferreira perguntou-me se eu tinha falado com o secretário de Estado do Tesouro e eu especificamente disse que não me lembro de ter falado. Não me lembro de ter falado porque não me lembro mesmo de ter falado com o secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz. Para perguntar? Mas o senhor secretário de Estado lembra-se de ter falado consigo, de acordo com as declarações que ele disse ao senhor jornalista. Portanto, passado esta circunstância e esse avivar de memória, o senhor continua a não lembrar de ter falado com o senhor secretário de Estado do Tesouro, do Ministério das Vindas. Sinceramente, não me lembro de ter falado nem de ter comentado à tutela detalhes sobre este processo porque não os conhecia. Mas, ô senhor doutor, desculpe perguntar, eu sei que não conhecia, mas sabe que vai haver uma movimentação na organização da Comissão Executiva, perguntam-lhe pela contabilização das férias desde a Alexandra Reis e, portanto, para si era tudo natural e não indiciava que estivesse em curso uma negociação, um processo para a senhora sair da companhia. Para responder? Basicamente, eu entendi o tema de uma possível reorganização na equipa executiva ali, aliás, na equipa não executiva, porque também tinha saído o doutor Manuel Silva Rodrigues, como um tema que não me, primeiro, competi a mim, sobre o qual não estive envolvido e, a não ser que me perguntassem a opinião, obviamente que eu não emitiria, mas como não estive envolvido no processo, obviamente que não poderia comunicar detalhes que não conhecia. Pode perguntar? Muito obrigado, senhor presidente. Eu volto à questão que lhe coloquei. Teve ou não teve uma conversa com o doutor Miguel Cruz sobre a saída da engenharia Alexandra Reis? Pode responder? Não me lembro de ter tido qualquer tipo de conversa. Pode perguntar? O senhor doutor, o que nos está a dizer, não se lembra de ter tido qualquer conversa, quer dizer que está em condições de nos garantir à comissão que nós não vamos encontrar no nosso acervo documental nenhuma referência ou qualquer meio que evidencie que este tema tenha sido abordado numa conversa sua com o senhor secretário de Estado do Tesouro, então, Miguel Cruz? Sinceramente, e volto a repetir, não me lembro de ter tido qualquer tipo de conversa com o secretário de Estado do Tesouro. Para perguntar? Doutor Gonçalo Pires, parece-vos já evidente à saciedade que as suas declarações à IGF foram razoavelmente opacas, porque no decurso daquilo que nós fomos seguindo em matéria de perguntas, conseguimos perceber que houve vários momentos que o setor apelida de informais que foi tendo conhecimento de dados relevantes neste processo de saída da Engenheira Alexandra Reis. E, portanto, há, para além daquilo que eu lhe levantei, um conjunto de acervo e de informação que atestam estes pontos e estes contactos. E eu volto-lhe a perguntar, chegou ou não a ter conhecimento, mesmo no seu formato informal, precoce, não é no dia antes, vários dias antes do processo em curso para a rescisão da Engenheira Alexandra Reis? Para responder. Como disse, eu apercebi-me poucos dias antes que este processo poderia acontecer, ou seja, poderia terminar num acordo de rescisão para a Engenheira Alexandra Reis, e foi precisamente isso que comuniquei à IGF. Comuniquei também que não tinha nenhum detalhe do processo e que não participei, não aliborei, não era da minha competência, não cheguei ao acordo, não estive envolvido em qualquer valor. E, aliás, como disse, este processo não foi uma surpresa, porque havia várias indicações pelas posições discordantes em Conselho de Administração, pela saída do acionista da HPGB, pela saída do Dr. Manoel Silva Rodrigues, pela intenção da CEO de fazer alterações na Comissão Executiva e no Conselho de Administração, na equipa não executiva. Para perguntar. Dr. Gonçalo Pires, nós tivemos a apresentação das contas da companhia a semana passada, o Sr. Ministro João Galamba esteve aqui no Parlamento no âmbito da Comissão de Economia e disse, de facto, que havia um entendimento, uma conversa com o Conselho de Administração para não haver apresentação pública de resultados nem interação com jornalistas. A pergunta que lhe faço é, isto é verdade, uma vez que é o senhor que faz a ponto com o Ministério das Finanças e das Infraestruturas? O momento que vive a TAP não é um momento qualquer. Obviamente que esta é uma situação sujêneris para todos. Eu acho que todos percebemos que os resultados que a TAP apresentou é um motivo de orgulho para todos e especialmente para os trabalhadores da TAP, para as equipas da TAP, que sofreram nos últimos anos grandes sacrifícios e que resultaram no ano 2022 em um primeiro passo para um caminho de recuperação. Acho que todos teríamos gostado que os resultados fossem apresentados de outra forma, mas é a minha opinião que a forma de apresentar resultados deveria ser o mais discreta possível e concentrada nas nossas obrigações. E quais são as nossas obrigações? As nossas obrigações é fazer uma apresentação a investidores, é basicamente comunicar aos nossos investidores as razões da performance da TAP, estar disponível para as suas perguntas e fazer o habitual comunicado de imprensa e esclarecer todos os detalhes da TAP em documentos que publicámos. Para perguntar. Sra. Doutor, não foi isso que perguntei. Perguntei-lhe se havia, como foi dito esta anuência, e queria-lhe alertar para a circunstância de ter havido uma imposição pelo Sr. Ministro João Galamba, uma ordem direta para que não fosse feita qualquer conferência de imprensa ou qualquer entrevista sobre esse assunto e citei. Confirma? Recebemos indicações da tutela sobre como fazemos sempre e perguntamos quando poderemos apresentar resultados, se o poderíamos fazer no dia 21 e a forma que poderíamos apresentar os resultados e foi-nos confirmado que deveríamos concentrados na apresentação aos investidores e, obviamente, fazer as publicações habituais. Para perguntar. Então, Sra. Doutor, esteve a dar a sua opinião e não confirmou a minha primeira pergunta, se tinha havido instrução direta ou não. Sra. Doutor, deixe-me-lhe perguntar. É amigo do Sr. Ministro João Galamba? Eu diria, vamos expor assim, é uma pessoa que pode considerar que o Ministro João Galamba estará entre os seus três melhores amigos? Eu sou amigo, colega de faculdade, amigo há muitos anos, do Ministro das Infraestruturas, doutor João Galamba, e este está entre o meu grupo de amigos chegados. Para perguntar-se, Sr. Deputado. Por que forma é que foi feita esta ordem expressa para que os resultados fossem só de comunicado e não em conferência de imprensa e com interação com os jornalistas? Sobre uma forma de imágo. Para perguntar. Então, Sr. Ministro das Infraestruturas faltou, à verdade, para ser elegante ao Parlamento, quando a semana passada aqui disse que tinha sido um consenso por vontade e entendimento do Conselho de Administração da TAP. Como lhe disse, o meu entendimento e o entendimento de muitos no Conselho de Administração é que devíamos optar pela descrição e foi perguntado à tutela, precisamente, a forma que deveríamos apresentar os resultados e foi-nos, precisamente, confirmado o dia e a forma de apresentar os resultados. Estamos praticamente no limite do tempo, portanto... É uma... Faz favor, faz favor, Sr. Presidente. Oh, Sr. Presidente, eu peço-lhe que relembre o nosso depoente, que ele, de facto, tem que ser objetivo nas respostas às perguntas que se lhe colocam e que nós, por razão da nossa função política, se há coisa que estamos habituadíssimos, é um certo jogo de cintura e um certo, digamos, poder estar e não estar. E, portanto, é que o objetivo, para que apuremos a verdade, é que ele seja muito objetivo e que não faça, por favor, esta abordagem. Eu agradecia que, na condução dos trabalhos e para este propósito, que o faça saber. Muito obrigado, Sr. Deputado, dizer-lhe que todos nós estamos aqui plenamente no mesmo objetivo de apurarmos os objetivos e, portanto, todos nós partilhamos esse objetivo e, aliás, como as respostas do Sr. Doutor, as têm respondido e, portanto, Sr. Doutor, faz favor de utilizar o seu tempo até ao limite. Ainda uma interpelação à mesa, gostaria de comunicar que nós vamos dar entrada ainda hoje com o requerimento para termos acesso ao mail, instrução, ordem expressa do Ministro João Galamba, para que o formato da conferência de imprensa fosse o que foi. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, terminou o seu tempo, parece-me a mim ou não? Não, faltam ainda um pouquinho, ainda faltam um pouquinho. Eu peço desculpa, estou sem óculos. Faz o meu, Sr. Deputado. Portanto, um segundo, havia aqui um segundo de diferença. Eu pedia-lhe que utilizasse o seu segundo da forma também objetiva. Muito obrigado. Dr. Gonçalo Pires, confirme-me, se faz favor, o canal de relacionamento com o Governo, se é diretamente com o Ministério das Infraestruturas e qual é o canal que tem com o Ministério das Finanças. Para responder, Sr. Doutor, faz favor. Sobre os vários temas que tratamos na TAP e com as diversas tutelas, contacto desde chefes de gabinete a assessores, reuniões obviamente com os respectivos secretários de Estado. Eu relembro que a TAP está no processo de implementação do plano de estruturação. Há temas de reorganização societária. Estes temas de reorganização societária exigem coordenação, preparação e isso fazemos com os assessores e em reuniões com os secretários de Estado.